O David, podem segui-lo no Facebook, ele é muito interventivo e sacámos esta como uma das grandes histórias do David de Almeida. Serginho, música. Houve uma ocasião que conheci uma rapariga na net. A coisa foi-se desenvolvendo, falávamos imenso sobre tudo e mais alguma coisa. O tempo foi passando até que decidimos marcar um encontro numa pastelaria. Quando cheguei, ela já lá estava. Fez-me sinal e sentei-me na mesa dela e ela disse, os brioches são bons. Eu em pensamento pensei, gosto da loucura dela, é pena este problema que ela tem na fala. Também há outra, muito boa. Quando vejo o afadista Marisa a cantar, sinto que as músicas são sempre dedicadas a mim, porque ela, coitada, canta sempre curvadinha. O que é que tens a dizer sobre este material? Epá, isso são coisas que eu acordo e... E vejo-me à cabeça e escrevo, sei lá. Em vez de ir para lá falar da austeridade, ou dizer que o meu gato está com o olho encravado, ou vomitou uma coisa verde, apetece-me mais divertir as pessoas que me seguem, que são minhas amigas. E acho que, para desgraça, já basta ver o Jornal das Oito e os congressos do Coliseu.